Música 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 Alô, babo de Deus, nós somos o Ministério Machia Chegamos aqui agora na Mk pra uma live Top de linha, vai ser benção de Deus Agora, vamos invadir o Instagram da Mk Vai ser benção de Deus Vem com a gente, vem Não vai deixar frusar É fiel Fiel Alô, babo de Deus Nós somos o Ministério Machia Nós invadimos aqui o Instagram da Mk Para falar das coisas que Deus tem feito Para falar Daquilo que Deus tem feito, das nossas canções Desse novo projeto E também para anunciar para vocês Que hoje está entrando Um novo vídeo nosso, já subiu já no canal da Mk Da canção Recomeçar Nosso novo vídeo Que subiu hoje no canal Eu quero te incentivar Assista esse vídeo pelo canal do Youtube Da Mk Music Você pode assistir agora lá, pode correr, agora não Estamos na live aqui, né Marcelo? Nada pode me apoder, nada pode me apoder, não importam as perdas Não importa o que você perdeu, irmão, é daqui pra frente Eu não vou parar Deus não se esqueceu E não voltou e não voltou atrás Ele é fiel Porque começou Gente, nós estamos aqui impactados com tudo que Deus fez aqui nessa live Foi bênção demais A gente teve gente, tudo que é canto, né Marcelo? Do Brasil Fora do Brasil Londres Argentina Gente, nós estamos impactados com o alcance dessa gravadora Dessa rádio Tudo que Deus tem feito com o nosso trabalho Com o nosso ministério Foi muito descontraído Realmente foi uma bênção de Deus Nós saímos daqui hoje Felizes e impactados pelo que Deus fez aqui nessa live Amém? Espero que Deus possa abençoar também a tua vida Assim como nós fomos abençoados aqui hoje Coloque a sua mão no seu coração Coloque a sua mão no seu coração e diga isso Mesmo que o meu coração não consiga entender o porquê